Fala, bolistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo, meus amigos, da Yu-Gi-Gi-Ri. Dessa vez eu quero mostrar pra vocês a minha coleção de cartas de Mago Negro, podemos dizer assim. Eu já quero começar já mostrando que eu tenho uma carta gigante do Mago Negro, do filme Dark Side of Dimension. Se eu apresentar, se eu apresentar, pra mim é muito tempo atrás. Tem uns dois anos ou mais que eu tenho essa carta, é muito bonita, é muito da hora. Fica sempre ali em cima, de enfeite, só que ela acaba sumindo um pouco. Vou deixar ela aqui no cantinho agora, ó. Enfim, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E os vídeos que eu quero mostrar pra vocês agora, em primeira mão, todas as minhas cartas de Mago Negro. Então não esquece de clicar também nesse link, que são vídeos diários do universo de Yu-Gi-Gi-Oh! aqui no canal. Vamos começar! Se eu não me engano, que a gente teve uma pausa aí pra gravar, que o celular ficou lotado, falta botar minhas cartas de Mago Negro na minha pasta. E eu não mostrei minhas pastas pra vocês. Primeiro, essa pasta aqui. Essa aqui é a pasta... Cara, como é que eu vou mostrar isso? Eu vou abrir ela aqui na mesa, assim, das cartas mesmo, e vai ser isso. Essa aqui é a pasta que eu guardo cartas que os fãs me deram em algum momento. Os inscritos aqui do canal me enviaram. Então lembra que essa carta aqui foi no primeiro encontro que eu tive de inscritos? Opa! Eita que não quero focar. O meu nome me deu, cara. Tem mais cartas aqui de Yu-Gi-Oh! Dragon aqui, né? Temos uma comporta, TTH, o dragão negro. Então toda a carta que a galera me dá, eu guardo com o maior carinho, mano. Eu tenho uma pasta exclusiva pra isso, né? Como vocês estão vendo. Fala, teve uma galera que me deu uma vez um bolo muito grande de carta. Eu tirei as mais importantes e coloquei aqui na pasta, né? Mas falando que pareça, a galera me dá pouca carta. O que a galera mais pede pra eu fazer com as cartas deles, na verdade, é assinar e rabiscar meu nome. E às vezes deixar um recado. Aí tem uma menina aqui que mandou várias cartas aqui, na verdade, de vendo horror, né? Tá brilhando um pouco a dessa luz lateral aqui. Mas tá dando pra ver, né? Tá dando pra entender, né? Certo. E acabou, né? Tem aqui... Não, tem esses caras aqui também. Fire King, tem um chamalada que perdi. Tem esse combo de Thunder Dragon. Essa carta aqui eu ganhei na YCS 2018. Esse colosso valia uma nota preta nessa época. O menino me deu, hein? Muito louco, né, cara? São coisas que acontecem na nossa vida, assim. Que eu fico, caraca, mano, cara, minha carta valeu a zona, né? E se você tá vendo esse vídeo hoje, em 2022, saiba que eu nunca vendi ela. Teve uma galera na época que falou, ainda vendeu a carta do cara lá, uma trouxa, deu a carta pra ele. E eu tô te mostrando que não, mano. A carta ficou aqui, guardada esse tempo todo. Se pediu pra eu guardar, me deu de presente, eu guardo. Enfim, aqui também é a coleção de cartas de Mago Negro, né? Começa com Exódia. Tem aqui essa... Cara, acho que eu vou apagar essa luz aqui. Deixa eu ver se vai ficar muito ruim se eu apagar essa luz. Eu não testei com essa luz apagada, essa é a verdade. Só apaguei a luz. Ok, tem a luz de cima. É, ficou meio merda ainda, mas tudo bem, né? Exódia Negros aqui. Tinha uma carta de Exódia também, só que eu tirei e botei ela mais pro fundo. Aqui começam meus Magos Negros, né? Temos o Mago Negro do Yugi. Temos esse Mago Negro aqui, do Arcana. Esse outro aqui, esse aqui, esse aqui. Falta um Mago Negro que é esse cara aqui, né? Esse mesmo design de Mago Negro, só que num fundo branco. Aquele Mago Negro japonês que eu peguei, eu posso botar ele aqui. Eu tenho outro dele também aqui. E tem mais Mago Negro que tá faltando. Acho que tem mais um Mago Negro. Ah, tem um Mago Negro novo que tá faltando. Acho que são 10 artes do Mago Negro agora. Temos a Maga Negra aqui também, né? Algumas artes dela, né? Tem aquela outra que a gente mostrou ali, tá num pacotinho que eu não coloquei aqui. Temos aqui também, ó, o Paladino. Temos as fusões com o Chimaios. Temos aqui o Alto Mago do Ébano. E também aqui os Magos Negros. Temos aqui desse lado... Nossa, tá muito ruim essa luz aqui de cima. Eu vou ter que acender essa luz aqui porque ela tá estourando a outra. As duas se anulam, não sei. Não, não se anulam. Meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Quando eu gravo um vídeo, quando eu não toco se manda gravar, tipo esse... Fico todo perdido porque aí a logística muda toda. Acho que assim ficou bom. Dá pra ver. Aí tem aqui os deuses egípcios, né? Tem o Slifer aqui, aquele Hava entrar aqui que tá perdido. Temos os Obeliscos aqui também. Temos cartas mágicas que comam com o Mago Negro aqui. Temos armadilhas que comam com o Mago Negro. Aqui temos mais mágicas que comam com o Mago Negro e com a Maga Negra. Temos aqui os Bastões aqui, né? Sombra, Alma, Mago aqui. As versões originais. Essa arte retreinada aqui do Mago Negro. Maguinha aqui. Outra Trap delas. Temos aqui os Espadachins, né? Tá faltando as versões sem nível e tá faltando nível 7. Inclusive eu tenho isso aqui, cadê? Uma parada que eu comprei há muito tempo atrás que eu nunca deslacrei. Que é essa lata aqui, tá vendo? Essa lata vem com alguns Silenciosos. Não sei se vem com aquela versão deles sem nível que comam por cima de outras cartas. Mas eles vêm ali, né? Vamos ver se a gente abre aqui, né? Talvez, como o vídeo tá ficando muito grande, vai virar dois vídeos, né? O vídeo da minha coleção de cartas e o vídeo da minha coleção de Magos Negros, né? Que aí eu posso fazer um unboxing e somar. Deixa eu tacar a ver na edição aí que a gente faz. Tá bom. Temos aqui também mais cartas do Yugi. Temos aqui os Rei Cave... Rei Caveira... Rei Caveira, não sei o que é? É o... O Radião Celta, Rei Caveiras. Marshmallow. Tem outro Marshmallow que entra aqui também, aquele rosa. Temos um Sanga também. O Yugi usa o Samba. Tem uma coleção de Karibals aqui, ó. Bem da hora. Tem o Linkurigo aqui. Forma do Caos. Temos os Magos do Caos aqui, né? Acho que tá faltando outros Magos do Caos pra completar. Vamos lá. O que mais a gente tem aqui? Ah, a gente tem as cartas de Orixalcos aqui, tá vendo? Da hora. E agora tem o Timaios, né? O Timaios é esse. Tem o Timaios agora versão Dragão. Mais uma caixinha pra eu colocar aqui agora. Nunca acaba, cara. Nunca acaba. Quando você acha que completou a coleção de uma carta, quando me vai, lança uma nova versão dessa carta. É sempre assim. Aqui eu tenho mais o quê? Aqui eu tenho a Elfa Mística. O Gigante Sondor de Pedra vai sendo ele retornada. Os Gadgets aqui também. Galera, o Duel Link tá enfrentando bastante isso aí com o deck de Gandora, né? Temos aqui os Copas, né? Tem, inclusive, várias cartas deles novas que eu não tenho aqui, né? Tem mais cartas de Exódia. Temos aqui a MST, Burakon. E toda a carta que o Yugi usou, né, cara? Então tem aqui. Até... Ah, tá com a arte do anime, inclusive. E a última página aqui nós temos umas armadilhas avulsas que o Yugi usou e não necessariamente são armadilhas de Mago Negro, né? Cara, como vocês viram, é coisa pra caramba. As cartas de Mago Negro, nem sei onde é que foram parar aqui agora, nesse meio. Também aqui eu tenho que arrumar elas todas. Tenho que eslivar elas. Só que as eslives que eu tenho são pequenas. Pequenas não, são grandes, né? Preciso arrumar as eslives menores pra colocar ali dentro. Provavelmente a parte de Mago Negro vai ficar pra um vídeo separado. Mas tem mais algumas coisas aqui de Yugi usou também avulsas. Tem esses. Esse aqui eu mostrei tudo recentemente, né? Esse aqui são fichas de poker. Tem os dados completos aqui também. Aquela coleção de dados que tem o símbolozinho das cartas, né? Aqui a gente tem um dado prismático. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aqui o dado prismático de equipamento. Ele tá ficando nesse meu saquinho preto aqui que eu ganhei. Esse aqui também ganhei da Konami. Não ganhei no ICS, não. Inclusive o meu dado ICS, acho que eu já passei ele pra alguém. Temos aqui mais um pacotinho de eslives aqui do Mundial, né? Qualificatório do Mundial, na verdade. Temos aqui uns dadinhos. Coleções que eu abri recentes. Inclusive eu abri esses aqui com um ar nesses dadinhos, né? Eu tenho também... Cara, como é que eu vou mostrar aquilo ali? Aquilo ali eu tenho um monte de tapete. Fica complicado mostrar aqui um pouco, cara. Complicado mostrar aqui um pouco. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu precisaria de uma outra mesa, né? A few moments later. Vamos lá. Primeiro eu quero mostrar algumas coisas que não são minhas. Como eu tava em São Paulo, eu peguei algumas coisas. Eu dei uma de motoboy. Peguei uns negócios do Minato que estavam com Zeta pra dar pra ele. Eu devolvi pra ele, não sei. Isso aqui é um prêmio do Remote Duel, né? É um tapete do Alayster com as suas fusões ao redor aqui. E o Minato também ganhou esses saquinhos que eu não abri, cara. Vamos ver o que que veio. O que o Minato ganhou? Eu não sei. Virou uma zona esse vídeo, cara. Já começou com um objetivo, virou outro, virou dois vídeos. É bom, bom. Temos aqui, olha, um negócio de rei dos jogos do Duel Links. Da hora isso aqui, hein, Minato? Você perdeu, né? Olha, mais um aqui ainda, hein, cara? Olha, lendário agora, hein? Temos aqui o Prata também. Bem da hora. Tudo de Duel Links, né? Você vai ver essa coisa que ele participou. Nossa, peraí. Deixa eu dar um zoom isso aqui. Isso aqui tá bonito demais. Nossa, eu fui de centro do Dragon Branco. Tá no espalhento, mano. Que louco. Bonito isso aqui, Minato. E temos também... Ô, essa aqui é da hora, hein? Um broche do KC do Duel Links. Eu gostei dos prêmios do Minato, hein? O Minato é meu vizinho aqui. Daqui a pouco ele vem buscar. Então, quando ele não vem buscar, a gente mostra em vídeo. Agora eu vou mostrar meus tapetes ali. Isso aqui é do Minato. Então vamos guardar direitinho, né? Pra não virar zona. Minato, se estiver faltando alguma coisa, foi o Zeta, tá? Vamos lá. Eu vou ter que pegar um por um. Até tem um negócio aqui, ó. Isso aqui é um quadro que um menino me deu lá em São Paulo. Slifer com o Yugi. Muito da hora. Vou arrumar um lugar pra colar aqui, pra vocês verem melhor. Agora é... Ah, é aquilo ali tudo de... Olha, é isso aqui. É isso aqui tudo, ó. É isso aqui tudo de tapete. Como é que eu vou mostrar isso aqui? Tem que arrumar um jeito. Beleza, tá tudo aqui. Primeiro nós temos as Mini Play Matchs, né? Aqueles... Que é um mousepad, na verdade. Temos aqui da coleção Internet Code. Vamos lá. Blazing Vortex também. Temos aqui do Yu-Gi-Oh! Day aqui com o Halt of Brax. Temos aqui do Remote Duel. Dois e dois Remote Duel. Essas aqui são minhas Mini Play Matchs. Que servem de mousepad, né? Geralmente a galera usa como mousepad. A galera nem troca ou passa essas coisas, não. Tá? Elas só têm isso. Agora começa minhas Play Matchs de verdade. Tem essa aqui dos deuses egípcios. Acho que eu tenho duas dela. Tenho uma só. Então eu vou tirar. Cara, o maior trabalho que eu vou ter, na verdade, é pra guardar isso aqui depois. Não tem problema. Temos aqui agora das Feras Sagradas. Do GX, eu confesso que essa tá bonita demais. Bonita demais mesmo. Real. Ah, não. Tem outra de deuses aqui também. Então tem duas dos deuses mesmo. Eu não estava enganado. Vou até arrumar aqui. Então, quem sabe faz ao vivo. Como eu nunca sei, eu só faço. Próxima Play Match aqui é a do Merrick com o Obelisco Meleca Cinza. Uma reclamação que eu vi muito dessa Play Match, que ela poderia ser uma Play Match muito da hora se fosse o Lava Golem ou ainda o Dragão Velado de Haki. Mas por que colocar esse Obelisco louco aqui? Não sei. Temos aqui a Play Match do ICS que não teve. Aquele que foi cancelado no Rio de Janeiro. Essa Play Match parece que é o Rio de Janeiro aqui. Mas é o 225. Próxima Play Match aqui é The Burst of Destiny. Tá esse calibre de alguma coisa aqui que eu não sei o nome. Não acho tão bonito assim não, mas é gosto. Questão de gosto. Mais uma do Yu-Gi-Oh Day aqui. Dessa vez o Ralph Brax aqui. Novamente. Bonita. Tem essa aqui, versão pequenininha, né? Temos aqui uma do Trichula Novo, do Estrutural. Tá até aqui, né? Estrutural Friends in Chains. E esse aqui eu tenho dois. Tenho dois desses. Dois desses. Então, vamos pular dois aqui. Temos essa aqui do You Say para os fãs do Stardust, né? Grand KC, Grand Storm, antes de 2021. Essa aqui, você que é ligado no Duel Link, sabe que é da KCGT do ano passado, né? Da KCGT desse ano. É o novo Utopia, né? Aquele Utopia Leão lá, né? E essa aqui é do ano passado. Será que o nome vai me dar de 2022? Quando eu me manda, tá? Eu quero. Eu quero de 2022. Não sei se vocês fizeram, mas essa aqui ficou da hora também. Não sou muito fã do You Say não, mas é da hora. Falando em Utopia, nós temos um deles aqui. Eles são Light Overdrive, hein? Tem dois desses. Nem lembrava que tinha dois desses. Temos aqui o do Remote Duel, né? Que vem o Andarilho e o Andaralho, como a galera do Duel Links costuma chamar, né? Vamos passar aqui, que eu também tenho dois desses. Agora começam alguns dos que eu mais gosto. Esse aqui também é do Duel Links. É do aniversário de quatro anos do ano passado. É lindo demais. Esse caiba gigante aqui, como alternativa aqui no fundo. Aqui na minha chanzinha, né? Duel Underline Links. Já usei em vídeo, eu acho, também. São os que eu gosto de usar em vídeo, na verdade, são esses aqui. Esse outro aqui também é lindo demais, tal. O Yugi Make de Costa e os Magos Negros aqui. Estão só separados aqui, né? Esse aqui é aquela fusão, né? Mas, obviamente, é uma versão do Mago Negro e a versão da Maga Negra. Esse aqui eu adquiri. Esse aqui não foi me dado pela Konami. Não adquiri. Esse aqui eu posso falar que comprei. Esse aqui eu comprei em loja. Esse aqui tu encontra em loja. E é bonito demais. Bonito demais. Eu uso muito ele em alguns vídeos, né? Só que eu dei uma cansada nele. Acabei parando de usar um pouquinho. Mas faz tempo que eu não uso ele. Esse aqui é outro também do Duel Links. Do aniversário de três anos. Ô, Konami, manda aí o aniversário de um ano, de dois anos. E o agora é o de cinco anos. Tá faltando esse pra coleção. Esse aqui é uma playmate também linda demais. Yugi, Kaiba. Os dois com o visual do Dark Side of Dimension, né? Que ele tá aqui com o seu bagulhinho eletrônico aqui de visual. Bonito demais. Esse aqui tá lacrado. Nunca deslacrei. Eu lembro até que no ICS aqui do Rio de Janeiro, que foi cancelado, obviamente, o Zeta me pediu esse playmate emprestado. Eu falei, tá, eu tiro do lacre só pra você usar e jogar. Só que aí não aconteceu. Playmate linda demais essa. Lacradinha ainda. Tudo presente da nona Konami pra gente. E bem, galera. Tamo aqui, né? Vocês viram aí um take de outro dia aí que eu tava mostrando a minha coleção. E eu quero mostrar como ficou, né? Tá aqui o meu fichado. Já já vou abrir pra vocês mostram pra ele. Eu abri essa lata que eu mostrei pra vocês. Tá mais... Eita, que barulho. Não veio nada muito top, assim, pra gente utilizar. Mas, enfim, aqui ficou algumas cartas que eu tive que tirar ali da caixa, tá? Porém, motivos que não dá pra botar tudo num fichado. O fichado, ele tem uma limitação. Então eu tive que dar um jeito de tirar algumas coisas e falar Ah, isso aqui eu gosto menos. Então vai ficar de fora da caixa, né? E eu tô aqui passando pra vocês o que já tá de fora da caixa. Ai, meu Deus. Vou fazer zoneado. Fica mais fácil, assim. Eu vou jogando essa carta pra cá e depois eu arrumo. Enfim, esse Guerreiro do Guardião Celta é antigaço, mano. Bem antigo. Tá bem carcomido também. E é original. Olha lá o negocinho brilhando. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui melhor. Cadê? Dá um zoom melhor. Dá um zoom melhor, seu lá. Isso, olha lá. Dá pra ver. Tá ascendendo tudo. Esse recaveiro eu acho que é pirata. Não, é original também. Dá pra ver lá os negócios do Yu-Gi-Oh! Cadê? Foca! Foca! Vou ver o negócio do Yu-Gi-Oh! Brilhando ali. Temos um recaveiro aqui. Mais sangue. Isso aqui, enfim. Isso aqui tudo se... Ah, esse Mushroom eu ia botar. É novidade, mas... Enfim, cadê? Cadê acabou? Cadê? Eu quero mostrar logo. Eu quero abrir logo. Olha esse Gaia também. É antigaço. Esse Gaia, mano. Olha esse aqui também. É original, tá o selinho aqui. Esse Gaia é bem clássico, bem antigo. Tá todo carcomido também. Aí tem umas outras cartas aqui avulsa. Que não, são da coleção de Mago Negro também. Mas elas ficaram de fora, né? Tem inclusive dois Red Eyes aqui, Gold, né? E aqui tem umas cartas que ficaram repetidas. Mas agora vamos chegar aqui. Momento alto do Vitor, né? Momento alto da carreira. Vamos lá. Primeiro aqui, quando a gente abre uma coleção aqui com os Exodias bem bonitão. Eu botei um Lava Golem japonês aqui no meio porque... Tem mais um monstro Exódia que eu não tenho e a luz tá estourando, desculpa. E não tá aqui, tá? Mas aí eu coloquei esse Lava Golem aqui no meio. Me deram a ideia de colocar as bolas do Rai aqui no meio. Mas eu tomei a decência de que não fazia isso. E aqui vem meus Magos Negros, né, cara? Tem quatro Magos Negros do Yugi. Esse aqui é falso. Esse é falso. Eu sei que ele é falso. Dá zoom, seu lá. Esse Mago Negro eu sei que é falso, tá, galera? Mas eu quando ganhei ele, lá em 2000 e... Muito tempo atrás, 2003, 2004, eu achava que ele era original. E eu joguei muito com esse Mago Negro aqui. Ele tem um carinho. Então ele tá aqui guardado. Não julgue a origem dele. Eu sei que ele não foi fabricado numa fábrica oficial da Konami lá no Cuda Bélgica. Mas ele foi fabricado ali, no Paraguai. Temos aqui um Mago Negro normal, né? Temos um Gold do Mago Negro do Yugi. E temos um em japonês. Foi um inscrito que me enviou. Tinha até um bilhetinho nele. Só que o bilhetinho eu tirei pra ele poder ficar ostentado aqui. Mas ele tem um brilho. Não sei se aparece aqui. É uma realidade bem da hora das cartas japonesas, tá? Muito foda esse aqui. Dois Magos Negros aqui do Arcana agora, né? Um normal, né? E um também em japonês, bem antigão. Esse aqui, inclusive, quando me deram, falaram que tinha um bait de que ele poderia valer 3 mil reais. E... não. Temos aqui dois Magos Negros também. Só que a primeira arte do Mago Negro da Konami, tá? Esse aqui acho que é o segundo ou o terceiro. Depois vem do Arcana. Depois vem esse. Ou esse aqui é o segundo. Não lembro. Enfim. Esse aqui é em japonês também. Esse aqui eu comprei lá na época. Vou mostrar pra vocês aí no começo do vídeo, num outro take. Temos aqui mais alguns Magos Negros aqui embaixo, né? Esse aqui também tem uma arte bem da hora. Esse aqui é o Dark Souls of Dimensions, né? E aqui a gente começa com as coisas... Não menos importantes, eu diria. Mas menores, né? Temos umas Magas Negras aqui, né? Duas dessa arte aqui. Uma Gold e uma Secret, se eu não me engano. As Magas Negras aqui que são mais famosinhas, essas artes aqui. E temos essa Maga Negra aqui que é bem da hora. Ela, inclusive, ela tá eslivada, mas ela tá dentro do pacote dela oficial. Ela vem com um pacotinho de proteção. Essa carta aqui, inclusive, ela era exclusiva do Japão. Mas aí eles refizeram agora. Reprintaram. Reprintaram ela, né? Pro ocidente, porque eles achavam essa Maga Negra sexualizada demais. Só porque a perna dela aparece. Temos aqui a Família da Maga Negra, né? Todas aqui, né? E tem a Trap delas também, né? Só tem essas cartas de Mago Negras. Temos aqui os Deuses Egípcios que estão completos, né? São três artes do Slifer. São três artes do Ra. E são três artes do Obelisco também, né? Esse aqui é o do filme, aquele que sai do chão lá e o Kaiba hype demais. Esse aqui, esse aqui e esse aqui. São todos desenhados pelo Kazuki Takahashi. Na sequência, aqui nós temos umas cartas que combam com o Deuses Egípcios. Temos as bolas do Ra e o Ra modo Fênix. Também uma Trap que comba com os Deuses Egípcios também. Passando aqui agora, nós temos algumas cartas de... Seriam Mago Negro e começam a combar com o Mago Negro, na verdade. Bastão, Túnica, a Alma, a Sombra. Esse cara que é novo aqui. Esse cara também que é clássico lá da época do filme, hein, galera? Não sei, ele é do filme. Acho que tá aqui, ó. Movie Pack? Deixa eu ver. É, tá Movie Pack ali. Meu celular tá meio zoado hoje. Temos aqui o Mahat, temos aqui a Mana e temos essa outra versão alternativa da Maga Negra também. Temos aqui os Tunes. Caraca, jo... Caraca, celular, mano. É, dá uma moral aí, né? Foca direito. Tem que comprar a câmera decente, né, gente? Desculpa, mas a gente é YouTube humilde. Temos as fusões aqui. Temos duas fusões dessa aqui do Paladino. Essa aqui normal e essa aqui que veio recentemente numa box que eu abri pra vocês. Tá toda purpurinada. Temos esse Paladino aqui nessa arte aqui que ele tá todo em japonês. Tá da hora pra caramba. Temos eles, os dois aqui em cima do Chimaios. Temos os Magos Negros aqui. Tanto lá, nós temos mais fusões. Nós temos duas Magas Negras em cima do Chimaios também. Aqui, por ter o cabelo, gostaram. E tem o que tem aqui, né, cara? Tem aqui o Dragun, né? Dragun tá aqui boladaço. Tem essa fusão nova que é o Mestre do Caos. E aqui no final tem um Alto Mago do Ébano. Inclusive, a outra Exit, que é o bom, né? Eu não tenho ainda. Mais algumas cartas de Mago Negro, né? Aqui tem as versões em japonês, né? Cartas que combam em tese com Mago Negro. E as versões ocidentais dela. Mais outras cartas aqui. Mais outras cartas aqui. E essa aqui é uma das poucas cartas que combam diretamente com a Maga Negra. Mas cartas, inclusive, essas cartas formam uma historinha. Eu nunca tinha percebido isso, né? Que... Ô, caraca, seu ar! Aqui ele tá, tipo, carregando e passando pra ela nos ensinamentos, né? Que eles estão carregando a magia e que eles estão soltando a magia, né? Eu nunca tinha percebido essa história. Mais coisa de Magos Negros aqui. Aqui nós temos nossa família de Karibals, tá? Eu tenho o Link Karibals também. O Karibals Link. Só que eu tirei daqui por motivos de que eu quero usar ele nos meus decks em alguns momentos. Então, ele ficou fora da coleção. Mas um dia eu vou ter uma segunda cópia e deixo aqui guardado, tá bom? Temos mais outros Karibals aqui também. Esse Karibals é novo, né? Do Karibals com a roupa do Mago Negro. Tem esses Karibals aqui que combam entre si e tem essa mágica também. Na sequência, nós temos as cartas aqui do Team Miles, né? Do Team Maia. Láquio de Olixalcos aqui. Meu láquio de Olixalcos tá meio cansado. Tudo bem. Importante é ter, né? Temos a Serpente Divina Gordia aqui. Cartas do Caos, né? Temos o Mago do Caos. A mágica que comba com a versão dele normal, não começa de ritual. Uma versão dele retreinada. Um Lustro Negro aqui também, bem antigo, bem cansado. Aqui eu tenho a Forma do Caos, a Força da União. O Supremo, o Cavaleiro Mestre aqui. Na sequência, nós temos algumas cartas que lembram ou remetem ao Mago Negro em algum nível, né? Tanto pela estética deles, assim, posso dizer. Mais algumas cartas. Duas cartas com o Exóide aqui no final. E aqui algumas cartas do Yugi, né? Que o Yugi utiliza ao longo do anime. E pra encerrar, a gente tem aqui algumas traps também que o Yugi utiliza ao longo do anime. E bem, essa é a minha coleção de Magos Negros aqui. Eu confesso que eu gosto bastante dessas cartas em japonês. Estou quase começando a querer colecionar essas cartas na raridade, em japonês. Eu acho que fica bem da hora. Sei lá, é só pra ser diferente, entendeu? Porque eu comecei querendo ter uma arte do Mago Negro. Tipo assim, esse Mago Negro aqui que eu tenho quatro. Eu falei, ah, eu quero ter um só na minha coleção, no meu fichado, pra ficar legal. Só que acabou que eu ganhei um japonês. Aí ganhei depois um gold. Aí tinha esse aqui normal. Aí tem esse antigão. E foi ficando. Então, tipo assim, eu vou botando aqui, tá? Não sei ainda como é que vai ser essa coleção. Coloca aí embaixo nos comentários o que você coleciona de Yu-Gi-Oh! Como você coleciona, não esquece de deixar o like aí. Se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Clica no sininho se você puder, que são vídeos diários do universo de Yu-Gi-Oh! E bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dele. Muito obrigado assistindo o vídeo até aqui. Tem dois vídeos do outro lado lá. Escolhe um deles e continue aqui no canal. Espero que você tenha gostado da minha coleção de cartinhas de Mago Negro. E cadê meu Mago Negro Andão aí lá? Oh, que lindeza. Dá zoom também, né? Esse é um celular, é uma merda pra filmar de longe, de perto, gente. Tem que usar o outro. É isso. Valeu. Tamo sempre junto. Fui. Tchau.